Instrumentos de percussão e o cavaquinho se juntam ao som de violinos e escaletas para fazer samba e ao invés das tradicionais marchinhas de carnaval, o repertório é composto por músicas judaicas. A combinação inusitada despertou o interesse de descendentes de imigrantes judeus que adoram carnaval. Faz parte da minha cultura, faz parte da minha formação. Eu gosto dessa ousadia de adaptar para o carnaval músicas tradicionais judaicas. A banda é formada por 25 músicos, todos com ascendência judaica. O maestro Ricardo Spilman pesquisou nos livros e cadernos do avô as canções para adaptá-las ao ritmo de carnaval. A gente quis juntar essa coisa bonita, coletiva, que é dos músicos de percussão, de sopro, de harmonia, que se juntam no carnaval. O grupo foi batizado de Rancho Carnavalesco da Praça 11, uma homenagem às agremiações de carnaval que surgiram no final do século XIX no Rio de Janeiro. E também ao centro da cidade, local onde moraram os primeiros judeus que vieram para cá. Foi na Vila Alberto Sequeira, na região da Praça 11, que nasceu a mistura de judaísmo e samba. No local, também viviam descendentes de ex-escravos negros. Não demorou para que a colônia judaica estivesse próxima do samba e do carnaval. Tem uma ligação muito forte entre esses dois grupos, que eram pobres, eram meio que excluídos, mas havia uma integração muito grande. E com a abertura da Presidente Vargas, meio que houve uma diluição, todo mundo meio que sumiu ali, aquele ponto de referência. Seu Maurício Benques, mais conhecido como Pinduca, é o último judeu a viver no local. Seu Pinduca e a antiga vila são temas do documentário Samba com Pretzel, da jornalista e escritora Rosa Esquenazzi. Ele, que sempre gostou de carnaval, adorou a ideia do bloco que une a cultura judaica e um bom samba. Obrigado.